Fala pessoal do Youtube, beleza? Tudo certo com vocês? Então, é... Meu vídeo anterior de Tony Hawk, né, me pediram pra fazer um vídeo... Assim, tentar fazer um vídeo, mais um vídeo de Tony Hawk, né, porque é um dos jogos antigos da... Da... Da Neversoft, e... Eu tô trazendo pra vocês, né, já que o... Eu quero também tentar trazer o Tony Hawk Pro Skate HD, que eu acho que... Não sei se vai ter muitas pessoas online também, se tiver vai ficar beleza... E... Eu tô querendo assim acostumar com os comandos, né, que eu tava fazendo... Fazendo não, é... Assim, acostumando com os comandos que eu configuro no teclado... Como o meu teclado não tem... Não tem... Deixa eu ver se eu lembro dela ou não me lembro... Foi muito tempo que eu não jogo, e... E também fica... Quase bem... Complicado pra mim controlar os... Os comandos, né... E... Como eu tava falando, é... No meu vídeo eu tava ensinando a como jogar online... Assim, foi um dos primeiros vídeos de Tony Hawk que eu fiz... Ensinando a jogar online... Com... É... Jogando online com todas as pessoas, né... Eu não... Eu não consegui entrar, não sei porque... Eu acho que é algum patch... Que faz jogar online... Eu quero jogar online pra mostrar pra vocês, mas... Por enquanto a gente só vai ficar... Nessa parte aqui... O que eu... Tento mostrar... Eu tô na parte do One Skate Park... Eu vou mostrar... Tentar mostrar todas as fases de uma vez só... E... É... Para ver como... Assim... Tentar mostrar pra vocês... É... Quase todas as fases... Para quem não lembra... Ou quer lembrar... Também... Ou pra quem já sabe... Tudo bem... É... Só mostrar pra um amigo seu... Ou pra... Ou pra algum... Todos os seus amigos, né... No meu vídeo anterior eu recebi bastante visualização... E bastante comentário... Bastante joinha... Eu gostei daquele... Vídeo que eu fiz... Eu vou deixar o vídeo na descrição... Pra quem quiser... Jogar online... E agora eu tô no... Eu tô na parte do Downtown... Né... Do... Agora irei ir lá pra parte do... Lá pra Hollywood agora... Né... Essa parte onde eu tô é o Downtown... Né... Então... Deixa eu fazer o Acid Drop... O Bank Drop... Né... O Acid Drop só é... Quando alguém tá em pé e quer fazer... É um... Esse... Acid Drop... É bem parecido com... O Bank Drop... Só que o Acid... É... Você fica em pé e se joga no Skate... Enquanto o Bank... Você se... Se joga junto com o Skate... Sem ficar em pé... Né... Tipo assim ó... O... E o Acid... Deixa eu tentar fazer o Acid aqui pra vocês... Ué... Não sai do Skate... Ué... Não tá saindo porque... Nossa... Eu esqueci de configurar... Então... É... Vou... Configurar já já... Peraí... É... Não... Não gosto de sair do Skate... Eu acho muito estranho... Vou deixar ele sem sair do Skate... E tentar mostrar a... Todas as fases que esse jogo... Possui né... Então... Vamos lá direto para... A... 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 Direto pra Beverly Heroes... De um modo que... Ai... Eu consegui... De vez em quando eu não consegui... Que eu não conseguia... É... Pular aqui em cima... Por causa do... É... Também os... Meus stats... Né... Que é os... Que são os... Como é que se diz... É... Que são os... Os negócios do jogo... Para... Poder... Ir bem mais... Para facilitar né... Bom... Aqui eu tenho o Skate Ranch... Né... Como todos conhecem... Que é... Onde... Onde... Você fez... É... Eu peguei um save... Ficou bem mais fácil assim... Para mim... Tentar lembrar das... Manobras que eu faço... E... Eu tava querendo também... É tentar voltar com os... Ó... O Endlands... Deixa eu tentar fazer isso aqui... Que eu sempre queria fazer... Peraí... Peraí... Eu acho que eu consegui... Consegui... Ah... Quase... Tem que entrar lá dentro... Então... É... O que eu queria mostrar... É... Tá... Essa aqui é essa parte... Que já é uma parte toda... Do Skate Ranch... Eu não quero mostrar tudo... Eu só quero mostrar bem pouquinho... Ali tem... Aquelas missões ali... São secundárias... Que fica no Skate Ranch... Para fazer os pontos... Né... E... Eu acho que não precisa... Eu acho que não vai precisar também... Né... Então... Vamos lá para... Santa Mônica... Eu... Tô lembrando todas as fases agora... Foi muito tempo que eu não jogo... Mas ainda lembro de todas as fases... Ainda que esse jogo tem... E o... E o bacana para mim... É o que eu... Queria trazer e eu trouxe mesmo... Não... Mas na verdade foi um pedido de um inscrito meu... Que... Pediu esse jogo... E eu tô trazendo para ele... Poder... Relembrar... O Tony Hawk... Que quiser jogar online comigo... Eu não tô jogando online... Porque tá dando erro... Não sei porquê... Porque eu vou... Ver se eu consigo... Ajeitar esse erro... Então vamos lá para Santa Mônica... Lá para a praia de Santa Mônica... Que fica mais ou menos... Indo por aqui... Virando aqui... E... Aqui... Eu me lembro de umas fases... Que vocês tinham que duelar com as manobras de Skate... E... Tipo assim... Você tinha que fazer isso aqui... Virar pra cá... Fazer um monte de coisa... E... E... Essas coisinhas e tal né... É... Então... Aqui eu tô na praia de Santa Mônica... Tem uma emissão aí secundária de... Bicicleta... Eu não quero... Levar minhas considerações não... Então... Vamos subir aqui... Até que eu já... Não... Já... Aê... Quase... Deixa eu vir pra cá... E pronto... É aqui que... É tipo um atalho que pega no... 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 No jogo... Pra ir lá pra... Não tem outro método... Pra ir lá pro... O... O... Right né... Então... O único método... É esse... Quase... E pra voltar ao mesmo esquema... Só que tem que ser lá... Na... Puta que pariu... Que é lá em cima... Deixa eu... Vamos lá pra cima... Nossa... Assim ó... Deixa eu... Ir agora... Deixa eu conhecer um pouco aqui... Faz muito tempo que eu não jogo... Esse... Jogo bacana... É um dos jogos que... Eu gosto de jogar... Ainda até hoje... Só que... Só agora que eu consegui instalar né... Vamos... Para cá... E... Eu acho que é só isso gente... Só pra mostrar as fases... É... Eu quero... É... Trazer mais pra vocês... É... Assim... Não uma gameplay assim... É... Eu... Eu vou tentar jogar online... Mais uma vez... Né... Vou tentar jogar online... E... E... Aí... Eu sempre quis amortar ó... Agora vai aumentar meus pontos... Então... Né... Então... É... O que eu queria... É trazer assim... Uma gameplay de... Turnhawks... É... O HD... Pra... Online... Pra vocês... Verem como... É... Se não... Se estiver online... Tudo bem... Se não tiver... Eu ponho só... A parte da... A parte da... Gameplay... É... Só da parte das... Todas as fases... Pra mostrar pra vocês... Como é que é... No modo... Fry Skate... É... O... Tony Hawk... Pra Skate HD... Tem uma grande diferença... Pros outros Tony Hawks... Ele... Não pode sair do Skate... É... Nesse modo história... Que vocês... Vem... Vem... Né... Que é o modo história... Que é o modo história... É... O modo... É... O modo... É... O modo história... Que vocês... Vem... Então... 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 Mas eu pressionei... Pra sair do Skate... Como é que eu saio do Skate... Não configurei não... Nossa... Dois minutos... Deixa eu arrumar a câmera aqui... Ó... Como é que eu fiz isso... Nossa... Eu configurei... Pra sair do Skate... No modo... Page Down... Tá... É... Deixa eu vir pra cá... E... E... Eu acho que é só isso... Que eu queria mostrar pra vocês... É... Um vídeo de Tony Hawk... Mais bacana de todos... Né... E... Deixa eu ver aqui... Nas minhas missões... Eu já fiz tudo... 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 Nenhum... 70... Deixa eu aqui na loja de roupas... Pra ver se tem alguma missão... Desse tipo... Aqui... Cadê? Deixa eu pressionar cá... Tá... No more challenge... Tá... Eu não tenho nenhum challenge... Agora... Olha aqui... Esse aqui que eu gosto... Velho... Eu gosto dessa manobra aqui... Não sei porquê... Um Skate em cima do outro... Mas... Na hora de sair... É só fazer isso aqui... Ó... Então... É... Era só isso... Que eu queria mostrar... Né... Pra lembrar de todas as fases... Eu não mostrei quase tudo... Senão... Aí já sabe... Né... Então deixa eu vir pra cá... Aê... Eu sempre gostaria de fazer isso aqui... Pera... Eu acho que eu vou subir pra cá... Pronto... Então gente... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... É... É mais um... Assim... No meu próximo... Tentar trazer o próximo vídeo de Tony Hawk... Eu irei tentar jogar... É... Irei jogar online... Pra vocês... E por enquanto eu irei tentar... Ver sem gravar assim... Pra jogar online... E... Como de costume... Eu irei cair... Irei fazer tipo um... Cadê? Cadê? Aí... Só isso gente... Beleza... Deixa eu tentar fazer mais uma vez... Aqui... Ah... Não deu... Quero chegar no finalzinho... Pera aí... Vou tentar chegar no finalzinho... Pra encerrar esse vídeo... Ah... Não deu... Não deu... Não deu... Vai ter... Vai dar... Pera... Aí... Foi... Free Call... Tchau gente... Foi bom jogar mais uma vez com vocês... Esse jogo maravilhoso... Que eu gosto tanto... Newton Game falando... Newton Game vazando... E... Fui... E... Que eu gosto muito desse vídeo... É... Fui... Fui... Influençado... É... Fui... Fui...